Eu sou uma pedra, minha vida é chata demais Sou uma infeliz pedra, só calcar e nada mais Até que um dia tudo mudou, fui para um lugar diferente Comecei a rolar, rolar sem parar, com cara correndo na frente Isso era uma cena, pequena cena, fui para o cinema Que bem famosa, o mundo me ama, só por causa do Indiana Obrigado Indiana, obrigado Indiana Jones Sou uma rockstar, venha comigo cantar Obrigado Indiana, obrigado Indiana Jones Sou uma rockstar Obrigado Indiana, você é o nosso rei Obrigado Indiana, você é o nosso rei